Nós abrimos a edição de hoje mostrando pra você que um homem de 43 anos morreu após um ataque de abelhas na área rural de Rinópolis. A Larissa Cruz tem ao vivo todas as informações. Lari, bem-vinda. Conta pra gente como foi que aconteceu essa ocorrência. Oi, Joca. Boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. Olha, segundo as informações do corpo de bombeiro, dois homens estavam trabalhando na área rural de Rinópolis quando foram atacados por um enxame de abelhas. Um deles, o Valdecir Correia de Souza, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali no local. Claro que o corpo de bombeiros foi até lá e já constatou a morte ali no local mesmo. O outro trabalhador chegou a ser socorrido pra um hospital da região, continua internado, mas a informação que a gente tem é que os ferimentos dele também foram graves, mas ele segue internado. O corpo do Valdecir Correia de Souza foi encaminhado para o IML de Tupã e até o momento não tem informações do velório e enterro, Joca. Obrigado, Larissa, pelas informações.